A luta revolucionária do povo curdo ganhou atenção da mídia em 2013, após o triunfo da Revolução de Rojava e o papel que as forças de defesa desempenharam na derrota do Daesh, também conhecido como Estado Islâmico. Entretanto, essa luta iniciou nos anos de 1970, no norte do Kurdistão, quando um grupo de estudantes e trabalhadores curdos se organizou para lutar pela autonomia do Kurdistão, ocupado por Irã, Iraque, Síria e Turquia. A luta em Rojava chamou a atenção do mundo não só por tratar-se da luta entre forças de autodefesa populares contra o Daesh, mas por ter mulheres lutando na linha de frente. As unidades de proteção das mulheres, conhecidas pela sigla YPJ, chamaram a atenção da mídia mundial. Entretanto, a mídia corporativa nunca se interessou em se aprofundar na história de como essas mulheres se organizaram e com que finalidade. O processo revolucionário no Kurdistão tem justamente como linha fundamental a Revolução das Mulheres, que estiveram presentes desde a fundação do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Desde então, milhares delas se juntaram à luta, levando à criação de movimentos autônomos de mulheres e, em 1993, à criação de uma guerrilha composta somente por mulheres, que daria origem ao YPJ em Rojava. A Revolução em Rojava internacionalizou ainda mais o movimento revolucionário curdo e, desde então, cada vez mais internacionalistas juntam-se à luta. A Revolução também chamou a atenção dos poderes hegemônicos da modernidade capitalista, que a atacam desde o seu início até hoje. Em 1999, agências de inteligência dos Estados Unidos, Israel e Turquia organizaram um complô contra Abdullah Ocalan, um dos fundadores do PKK e idealizador do confederalismo democrático. A conspiração culminou com seu sequestro no Quênia e deportação para a Turquia. Ocalan foi sentenciado à pena de morte, que depois foi substituída pela prisão perpétua. Desde então, encontra-se detido em isolamento total na ilha de Imrali e sob tortura psicológica, até hoje. A criminalização do partido e sua rede de apoio somente se intensifica, assim como os ataques internos e externos. Desde 2015, o Estado turco, com o apoio militar tecnológico da OTAN, tem assumido uma postura mais ativa e agressiva em todo o Oriente Médio e além. Erdogan e o regime fascista da coalizão, que hoje governa a Turquia, passaram a perseguir sonhos expansionistas. Desde então, quatro incursões foram realizadas em Rojava. A Turquia teve um papel-chave nos conflitos entre a Armênia e Azerbaijão, Líbia, Chipre, Norte do Iraque e Sul do Kurdistão. O plano turco pretende englobar o Sul do Kurdistão, Norte do Iraque e Rojava, Noroeste da Síria, para, na revisão do Tratado de Lausanne em 2023, traçar novas fronteiras, tendo essas regiões como parte do seu território nacional e se apropriar de seus recursos naturais, que são essenciais para a decadente economia turca. O dia 18 de julho deste ano, a turquia fascista atacou os regiões de Zapp e Avasin. E desde então, essas duas semanas, os franceses estão resistindo mais uma vez. A turquia está usando armas químicas contra nossos franceses. As pessoas na diáspora, a comunidade kurda, o internacionalismo, o movimento revolucionário, em todos os lugares do mundo contra essa ocupação e, mais mais, essa invasão do Estado fascista. O mesmo dia que a operação começou em Sáudra-Kurdistão, em regiões de montagem, em Sengal, o Iraque army também atacou os posições de IBGE e EGX. E a comunidade, a comunidade de Sengal, a comunidade de Sengal, a comunidade de Sengal, a comunidade de resistência, a comunidade de defender a terra. É muito importante que as pessoas conhecem o que está acontecendo aqui em Kurdistão. É muito importante que as pessoas tomam atrasse contra essas ocupações, atrasse contra essas políticas genocidais da turquia fascista. E nós queremos fazer uma chamada para todos os internacionais, para todas as lutas revolucionárias, para ser ativos neste momento, para defender a revolução, para defender a Kurdistão. Então, eu gostaria de fazer uma chamada para todas essas pessoas, para se levantar, para se levantar, para se levantar.